Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês! Hoje, Beaton no canal, bateu a nostalgia dessas rodas, hein? Eu lembrei de um projeto meu, vou contar pra vocês, então chama a vinheta! Na contramão da coisa, Brunão? É, na contramão! Tudo bem, meu querido? Top? E aí, pessoal? Prazer, Zato, tá aí gravando teu carro aí, meu! Na voa, né? E agora, como que vai vir no canal do Castelanho agora? A hora que eu olhei pra ele, eu falei, cara, que nostalgia! Faz tempo que eu não via um carro montado com as 20 K&N! K&N, é difícil, né? É difícil, e assim, essas rodas aqui não existem mais, né? Ela é nova, não tem mais esse tipo de... Cuidado da abelha aí, hein, velho! Cara, eu quase fui picado agora! Então, não existe, né, essas rodas a mais! Eu vou estar até conversando agora com o Castelanho, dá até medo de andar com essas rodas aqui e zoar! Porque se zoar, não vai ter reposição, e aí vai ter que mudar o set aí, não vai ficar da hora, né? É, pra mim bateu muita nostalgia, porque em 2012 eu montei uma Audi A3 com aro 20 K&N! Caraca, na fixa, na época! É, essas rodas aí eu tenho guardado, ela faz o quê? Uns 5 anos já, velho! Ia montar no Audi que eu tive, um Audi A3 cinza! Ah, que legal, ué! E acabou não dando certo, eu vendi o carro, as rodas ficou guardadas, vendi pra um amigo, o amigo me vendeu de volta, ficou guardada mais um tempo e aí veio no Beetle agora! É, ficou top! Aí você deu uma reformadinha nela ou não? Isso, mano! Fez um trampinho aí de pintura, né? É? Ah, ficou zero, hein! Fica jogado, vai pra lá, vai pra cá, risca aí e acaba zoando! O que que você usa de pneu aí? É, 21530, né, de Lint! Nossa, engoliu tudo, cortou alguma coisa na traseira? Não, na traseira não, foi feito ponta de eixo aqui, né? Quem faz a suspensão pra mim é o Mendels, né? E, mano, tem corte na longarina dos dois lados, na onde vai o semi-eixo, ali na onde passa o semi-eixo e na onde tem os braços da direção. Você cortou os dois lados da dianteira? Dois lados. Entendi. Ah, ainda tem que fazer uns trampos aí ainda, tá um trampinho em taxa de roda, essas coisas pra andar mais baixo. Traseira roda em roda ali, engolindo a roda e a dianteira ali é quase na roda. É, eu quero ver essa altura de rodagem, eu vou ver se não é mentira. Olha lá, ó, esse farol é lindo, né, meu? Projetorzão lá dentro. Projetorzão. Depois fazer umas trampinhas aí, mascarapinha aí. É, faz parte. Aqui é projeto iniciado há pouco tempo, né? Iniciado, esse carro aqui eu comprei faz o quê? Uns três, quatro meses no máximo. Então a gente ainda tá adequando ainda, né? Como é que foi a escolha do Beetle? Por que o Beetle? Cara, por que o Beetle? Esse carro é um carro que eu não gostava. Eu não curtia ele até o ponto do quê? O dia que eu andei no carro. O dia que eu andei no carro, eu falei, cara, o carro é totalmente diferente do que eu via, espaçoso e tal, a visão de dentro do carro. E aí eu tive outros carros e foi rolando. Quando eu fui comprar um carro novo, o pessoal falou, mano, compra um Jetta Valiant, uma Passat Valiant. Falei, não, vou montar um Beetle. E aí a escolha foi essa, branco com interno caramelo. Era essa a condição. Se não, eu ia caçar um até achar, velho. Se não, você ia fazer, pintar e ia ver o que que ia fazer. Se não, ia pintar de branco e fazer o interno caramelo, velho. Vamos ver a interna? Bora. Vamos. O interno azão é caramelo. Olha só, branco é lindo, né? O Beetle branco, ele é difícil ver, né? Difícil, é mais raro, mais raro. É? A gente vê bastante vermelho, né? É. Amarelo. Amarelo. Esses carros têm muito de cor, né? Vamos dizer assim, cor viva. Cor viva. Essa aqui, ela é 2000 e... É, 2010. 2010. A gente gosta, né, dos projetos diferenciados, né? Dá, vamos lá na interna. Olha essa traseira, rapaziada. Engole com força, filho. É, encosta a caixa, puxando. Encosta, né? Olha lá. Encostado. Olha isso. Lindo demais. Bom, vamos lá. Vamos ver essa interna diferente aqui. Dá licença, meu querido. Com a vontade. Eu vejo muito interna cinza, interna mais escura também, né? Bastante. Esse carro tem bastante, né? É difícil, eu acho que na época aqui, quando tirava zero, era uma coisa que era opcional na concessionária você pedir para a interna caramelo. Olha lá que louco. Olha a traseira. O teto, né, também, todo caramelinho. A gente fala caramelo, as pessoas falam, não, mas isso não é caramelo, mas não é que a cor é caramelo. A cor realmente não é caramelo. É um beijinho, né? É uma cor mais diferente. Porque o caramelo é mais amarelo. É que quando você vai comprar, ele tá lá caramelo, né? É, mas próximo de um creme, né? Essa cor aqui, não chega a ser caramelo. Tipo um beijão. Automatiqueira. Automatiqueira. Painelzão, originalzinho. Tomar um cuidadozinho com o câmbio aí, para não bater no chão, né? É, né? A mecânica foi erguida. Vamos abrir o cofre daqui a pouco para ver. E a quilometragem desse carro, Bruno? 66 mil km. 66 mil. Caraca. Será que o dono nem usava, né? Tinha dó de usar o carro e aí? Mano, você ganhou na lota, hein? Imagina ele ver o caramelo. Olha o painelzão. Caramba. Olha o volante, as costuras originais, galera. Que da hora. Sem desgaste de volante também. Que top. Tetão. Lindo. Os bancos, né? Ele tem aquecimento também? Tem aquecimento nos bancos. Olha lá. Tem o piloto automático, né? É um mais topzinho aí. Lindo demais, lindo. Porque ele já vem com esse painel que ele é... É meio a meio, né? É duas cores, né? Como se fala, né? Para a parte de baixo do carro inteiro. Se você ver o forro de porta aqui também, ele já é caramelo. E a parte de cima é preto, né? É. Top demais. Bom, vamos para o cofre? Bora. Vamos abrir lá. Eu quero ver daqui a pouco a altura de rodagem e tudo alto dele, né? Porque olha que coisa linda. Tudo alto, a traseira não importa não. Não? É por causa da ponta? É. É. Alto pé tão aberto. Eu nunca consegui comprar um carro com teto solar, cara. Não? Eu falei da Audi que eu montei, eu já montei duas. As duas eram duas portas sem teto. Sem teto. Passat sem teto. Eclipse agora sem teto. Meu pai tinha Eclipse sem teto. Ah, vamos cortar lá. Vamos cortar aí, vamos colocar o teto no lugar, mano. Não, coloquei um de adesivo na passagem, você viu? Passa um pano. Aqui o bom é que ele tem um espaço grande para você subir o motor, né? Aí tem. Não precisa dar corte em capô, nada? Não, não. Aí ele dá para ficar tranquilo. E o legal é que ele é liso aqui, né? Porque muitos capôs tem aquelas coluninhas e aí acaba tendo que cortar. Mas aqui não, ó. Tem espaço para caramba. Você acha que subiu quanto aqui? Cara, eu não vou saber te dizer. Porque levei lá e falei para o parceiro lá e falei faz. Ele falou, tem certeza que vai cortar o carro? Eu falei, pode cortar, mano. Não tem dó não. Pode meter o fogo aí que é para andar baixo. Bom, e o estado de conservação também topzera, né? É, dá dó em alguns aspectos pelo fato do carro ser muito novo, né? Mas se a gente gosta, tem que fazer todos os trâmites aí para andar. Do jeito. Nossa, Manolo, que lindo. E você tem esposa? Tem. E sua mulher, ela gosta do Beetle também, não? Cara, gosta e assim, meus carros sempre foram baixos. Ela nunca reclamou, nunca falou nada. Nunca, só quando pega assim e fala, meu, está pegando, levantando um pouco. Erga um pouquinho. A suspensão aérea é para andar mais baixo. Eu só tenho suspensão aérea porque é o que eu falo para os caras. No meu prédio, minha garagem é terceiro subsolo. Então você imagina. Não entra, né? Não entra. Da altura que eu ando, não vai entrar. Vamos ver a rodagem? Bora. Vamos ver a altura de rodagem, então. Vou deixar aqui. Beleza. Olha que lindo. Não tem sensor, aqui é raiz, ó. Aí é raiz. Aqui é raiz, mano. É no Zói. Aqui é no Zói. Você usou um compressor ou dois? Um só. Depois a gente vai dar uma olhada no mala para ver como é que está. Sem mentira, tá? Sem mentira. Sem mentira. Rodagem. Sem mentira. Rodagem. Engolindo um dedinho, dois dedinhos na traseira, no pneu na frente. Olha lá, ó. Ele foi logo mostrar que roda. Foi roda lindo, né? Olha, mano. Ô, Brunão, você colocou chapa nesse carro? Não. E anda abaixo assim? Anda abaixo assim. Tanque, essas coisas, esse carro é tranquilo? Tranquilo, cara. É? Tranquilo. Assim, tem que tomar uns certos cuidados para não usar, abusar demais e acabar zoando a parte de tanque e tal, mas dá para andar... Rodagem, né? Rodagem. Caramba, olha isso. Ó, o controle está aqui, ó. Está na mão do Castelani e nós vamos embora. O quê? Nós vamos embora dessa altura. Vamos só mostrar o porta-mala primeiro? Que aí a gente vê como é que foi montada a suspensão. Olha lá, ó. Aqui ele tem um somzinho, ele já veio assim ou você que fez? Já veio assim, já veio assim. Moldadinho, ficou bonitinho. Aí você é compressor, bloco, cilindro, modulinho. Tem as tralhas nossas do dia a dia aqui, né? Normal, né? Ele não tem muito porta-mala, né, Brunão? Não, mano. Esse carro aqui, cara, original, você já não consegue carregar nada aí. É carro mesmo para uma pessoa solteira ou para um casal no máximo. Se tiver um filho, já não é o carro ideal para a família, né? Porque o porta-mala dele sem nada aí já não cabe ninguém. Agora com isso aí já não cabe mais nada mesmo. Não cabe nem a mochila aqui porque dá até medo de colocar alguma coisa em cima aí dos negócios da suspensão, né? Vamos dar uma volta nele, Brunão? Bora. Então vamos. Bom, vamos andar, né? Já que ele tá falando que tá batendo no peito que é a rodagem. Opa, é rodagem aqui, é rodagem. Pô, meu cintinho aqui, da minha Castelani, das calças rasgadas. A gente já anda tudo errado. Os caras me zoaram em outro vídeo, falou a calça do Castelani. Você acha que eu ligo para a calça? Não, é, tá na moda. Da hora. E aqui é completasso, né, meu? Ar-condicionado, tudo que tá tendo direito. É ar, direção, vidra, retrovisor, trava, alarma, airbag, ABS. Então tem tudo, né? Da hora. O motor que ele tem é 2,0. 2,0. E 2,0 é um aspirado, né? Aspirado, é o mesmo motor de Golf, Bora, Polo. E o consumo no automático com o peso do Beetle, como é que tá? Cara, é salgado, hein? É. É salgado. Tava conversando ontem com um camarada nosso aí. Média de 5 a 6, né? 5 a 6. 5 a 6. É. Na moralzinha, né? Não tem como nem correr, né? É. Na estrada ele deve fazer um pouco mais. Eu não peguei estrada com esse carro ainda, mas deve beirar uns 10, né? Entendi. Ah, mas tá bom. Aqui você tem um kitzinho, né? Eu já peguei o carro já com kitzinho duas vias, né? O DVD, o módulozinho, a caixinha lá. Já peguei pronta só a mesma parte de suspensão em roda. Nessa parte aí eu dei sorte e veio com tudo. Top demais, né? Top. Um pouquinho perto. Eu achei legal a história da roda, né, meu? Cara, é o que eu falei. Eu tenho um medo de quebrar, né? Porque aí eu tenho medo de não ter pra reposição. Aí eu vou ter que inventar alguma outra coisa. É. Pra fazer aí mais. É que essas rodas aqui pra mim no Beetle é igual um orbital enquadrado. Não tem como. É o casamento perfeito aí. Mas faz parte, né? Top demais. E ó, roda liso. Roda liso. Ah, moleque. Tá na altura. Na veira, né? Tá na altura que a gente deixa. Você falou que é meio saveiro? É meio saveiro. É meio saveiro. Se colocar duas pessoas aí, adulto grande, fica batendo a cabeça lá em cima no vidro. Nós temos saveiro, então, que a Eclipse também é meio saveiro. Ixi, então, tá aí. Tá explicado aí, velho. Porque esse carro aqui pra frente, quem tá aqui na frente aqui é confortável. É confortável. Confortável. Eu acho que o carro vai até mais pra trás aí. Agora, passageiro, na parte de trás tem que ser criança. É uma mini Porsche, né? Vamos dizer assim, né? Dois lugares. Ó, aqui nós temos abertura, né? Das travas. O vidro elétrico. Ó, é invertido. É legal esse botão invertido, né? Engraçado, né? É o contrário. É, o botão, ele é de lado, né? É o botão do Golf, na verdade, né? Os comandos do Golf ali, de abertura. Esse carro aqui é tudo a mesma plataforma, né? Golf, bora, é tudo a mesma. E aqui, na verdade, é pra colocar uma florzinha, né? É pra colocar a florzinha. Eu vou comprar o vasinho aqui e a florzinha pra deixar aí. Padrão original, né? Padrão original. Mano, obrigado pela oportunidade. Se quiser agradecer a alguém, fica à vontade, mano. Pela oportunidade de participar do canal. Porra, tamo junto. Obrigado a você. Pessoal aí que curte o trabalho aí, curte o carro baixo, é sempre fortalecendo, né? Não. Cara, agradecimento é agradecer todo mundo aí que eu conheço. Aí agradecer os meus parceiros aí, né, mano? Tem o Mendels lá, que é o cara que mexe nos meus carros desde sempre aí. E a galera que tá junto aí, fortalecendo aí os projetos e na cena, né? Que aqui a parada é pra só crescer, né? É isso aí, pessoal. Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado. Um abraço. É nóis. Valeu. Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.